A Kelly, tudo bom Kelly? Peguei dengue e até hoje não consigo me movimentar direito e nem fazer exercícios por conta de muita dor no corpo. Será que posso tomar a Beta 30? Kelly, a primeira coisa que você tem que fazer é o diagnóstico bem feito do que está acontecendo com você, entendeu? Porque essas viroses, né? Elas são viroses que eventualmente podem induzir reações imunológicas erróneas no seu corpo e podem então fazer com que você produza elementos que venham a causar reações de autoagressão ou reações reumáticas, tá? O que é muito comum, que a gente tem visto muito é chikungunya, mas existem casos sim de pacientes com dengue ou outros tipos de virose que depois de pegar as viroses, o vírus, por assim dizer, ele estimula uma reação imunológica de autoagressão e aquela reação imunológica de autoagressão ela pode permanecer até por anos, tá? Então você precisa realmente saber se não existiria essa reação, se não existiria essa doença autoimune em atividade no seu corpo para que você possa então fazer um tratamento adequado. Então assim, utilizar a Beta 30 para tentar tratar um problema, mascarar um problema, o Beta 30 eu sempre digo que é um remédio de excelente qualidade, é um remédio é produzido por uma indústria farmacêutica de relevância, porém ele não pode ser feito por autoindicação, ele tem que ser feito sempre com a indicação do médico, porque existem várias complicações com o Beta 30 relativos à utilização por autoindicação cronicamente, sucessivamente, sem um padrão, sem realmente todo um cuidado de manuseio dessa medicação, tá bom? Então não é a conduta adequada. A conduta adequada é um diagnóstico adequado, com o médico, vá no clínico geral, o clínico geral vai saber conduzir bem isso, se houver necessidade ele vai encaminhar então você, perdão, para um médico reumatologista, tá bom? Foi um prazer, muito obrigado!